Esse álcool em gel que a gente usa, ele é 70% álcool e o resto água. Será que os caras estão botando água no álcool para economizar? Acho que eu vou procurar para comprar um álcool 100% que deve ser muito mais eficaz para matar vírus e bactérias, essas coisas que fazem mal para a gente, né? Por que então usar álcool diluído? E por que diluído a 70% especificamente? O álcool é uma das substâncias mais usadas para matar bactérias, vírus e fungos das superfícies e das mãos. Toda célula, incluindo as suas, as de uma planta ou uma bactéria, tem uma capinha protetora, como se fosse... Como se fosse uma luva, protegendo essa célula do ambiente e evitando que coisas de dentro dela vazem para onde ela está. Essa capinha acaba sendo como um muro que protege uma casa. Os vírus envelopados, como o coronavírus e o vírus da gripe, também tem uma capinha. Mas eles não são células e nesse caso ela é chamada de envelope e não de membrana. Essa capa protetora é feita de lipídios, ou seja, gordura. E o álcool, ele consegue dissolver essa gordura e por isso ele consegue facilmente destruir essa membrana celular ou o envelope de um vírus. Vou fazer aqui uma experiência então, para mostrar para vocês como é que o álcool interage com uma camada de gordura. Para isso eu vou usar óleo. Aqui tem água, o óleo está por cima. Aqui tem álcool, o óleo é mais denso, está lá embaixo. Tanto a água quanto o álcool estão bem transparentes. Eu vou botar na frente da luz para vocês verem. Agora eu vou chacoalhar e vocês vão ver que a água não interage com o óleo. Rapidinho os dois começam a se separar de novo. Isso não vai acontecer com o álcool e o óleo. Os dois vão interagir sim, você pode perceber que virou uma bagunça ali na esquerda. É uma coisa parecida com o que vai acontecer com o envelope de gordura, que vai interagir com o álcool e deixar que a parte de dentro do vírus ou da bactéria vaze. Mas os micro-organismos são muito mais do que uma membrana ou um envelope. Como uma casa é muito mais do que o muro que cerca ela ali. Uma parte importantíssima são as proteínas, que a gente pode comparar as pessoas que moram em uma casa. Se você constrói a casa e ninguém mora nela, nada acontece. As luzes não são acesas, a grama não é cortada, a torneira não é aberta. São as pessoas que fazem isso. E é assim como as proteínas. É como se elas fossem as pessoas que fazem todas as funções que mantêm os micro-organismos vivos. E as proteínas também são atacadas pelo álcool de dois jeitos. O primeiro jeito é ir estragando a estrutura das moléculas. Pra fazer o seu trabalho nas células, as proteínas precisam estar com uma estrutura certa. Quando elas perdem essa estrutura, a gente chama esse processo de desnaturação. E a proteína fica ali toda molenga e incapaz de exercer a sua função. É praticamente um bonecão de posto com um exaustor desligado, que vira só um amontoado de pano ali sem função. Agora eu vou mostrar pra vocês, na prática, essa desnaturação de proteínas fritando um ovo com álcool. A gente já fez essa experiência no Manual do Mundo há muito tempo. E não dá pra comer o ovo depois, mas o resultado é bem legal. Olha só que legal. Esse branco que vocês estão vendo aí são as moléculas da clara que estão sendo afetadas pelo álcool e estão se entortando todas, estão desnaturando. E aí elas se modificam, mudam a cor, elas perdem a função. E o segundo efeito do álcool nas proteínas é fazer com que elas não se misturem mais com a água. E aí elas se amontoam numa bola de moléculas sem forma e sem função, num processo chamado coagulação. Isso destrói as células porque, pra fazer as funções, a proteína precisa interagir ali com a água. Já deu pra entender todo o estrago que o álcool faz nos micro-organismos. Mas então não seria melhor ter mais álcool do que botar água no álcool? É porque o álcool é uma substância que evapora muito rápido. Ele é muito volátil. Só que pra conseguir matar os micro-organismos, ele precisa ficar um tempinho em contato com eles. Pra dar tempo de agir mesmo. E é aí que entra a água. Os 30% de água no álcool 70 fazem com que ele demore um pouquinho mais de tempo ali pra evaporar, garantindo o tempo necessário de contato do álcool com a bactéria ou com o vírus pra conseguir destruir a membrana ou o envelope do vírus. Além disso, a água também ajuda o álcool a entrar na célula. E isso é importante pra causar a morte do micro-organismo. Se a gente usar o álcool puro, ele vai evaporar tão rápido que não entra na célula. Fica só ali na membrana, do lado de fora. Desse jeito ele vai dar uma causada ali na membrana. Vai fazer uns buracos. Mas dentro vai continuar funcionando tudo normal, porque o álcool não vai conseguir afetar as proteínas. Então a bactéria fica meio estragada ali, mas continua viva. E aí ela consegue se recuperar. É tipo o roca e balboa depois de tomar muita pancada. E pra chegar nessa concentração de 70%, foram feitos vários estudos científicos que compararam várias misturas de álcool com água. Eles viram que 70% era a concentração mais eficaz. Mas de uma forma geral, concentrações de 60% a 80% também funcionam. Mas e o álcool em gel? Além de ele ser mais seguro, porque menos perigo de pegar fogo e tudo mais, tem alguma outra vantagem? O que vai fazer diferença aqui é que a formulação em gel ajuda a atrasar ainda mais a evaporação do álcool. E isso aumenta a eficácia do produto nas mãos. Além de ser mais confortável pra pele, né? Porque fica menos ressecada e ainda dá pra pôr um cheirinho gostoso. E virou até nome de pet. Álcool em gel? Vem cá, vem, vem cá. Quem diria, hein? Esse é um caso em que realmente menos é mais. Álcool em gel é uma coisa muito útil pra gente, mas também pode ser perigosa. Teve muita gente que já morreu por causa do álcool em gel. E a gente explica o porquê nesse vídeo aqui.